Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Bom, nesse vídeo eu tô gravando um lugar meio diferenciado, é o ar livre. Eu venho compartilhar com você nesse dia de Black Friday e eu gostaria de falar sobre a promoção do Fórmula Negócio Online. Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui o local onde eu tô. Aqui se chama Parque do Japão, né? Um lugar bem bonito, agora tá nos preparativos aí de Natal. E eu gostaria de mostrar um pouquinho essa parte aqui da minha cidade, né? Se vocês gostam aí também de ver um pouco dos vídeos, um pouco de ar livre também, né? E, bom, vamos lá então, pessoal. Na verdade, eu venho gravar esse vídeo, eu, na verdade, acabei de levar minha mãe no médico e eu falei, cara, vou compartilhar um pouco essa parte aí. Dessa parte um pouco mais legal, né? Dessa liberdade de você poder levar a sua mãe ou pessoas queridas pra quando precisa, né? E eu parei tudo, levei minha mãe lá e tal e eu vim dar uma volta, né? Eu tava aqui do lado. Falei, cara, vou mostrar esse lugar pra minha audiência aí, pra tá compartilhando esse local mais bonito, né? Digamos assim. Tem um pessoal também aqui andando de moto aqui do lado aqui também. Tem uma rodovia lá do lado. Mas vamos lá, pessoal. Muitos sabem que estamos aqui nessa hora aí de Black Friday, nesses dias aí, né? E eu quero deixar pra vocês que tem uma grande promoção do Fórmula Negócio Online. Ele tá de R$ 497,00 por R$ 297,00, pessoal. Essa é uma promoção que raramente o Alex Vargas faz pra sua audiência e também dá essa oportunidade pra galera tá economizando. Pode parcelar em 12 vezes também e você pode fazer, na verdade, o pagamento de menos de R$ 1,00 por dia, tá? Isso é um investimento que poucos negócios, ou atualmente, você pode ter essa oportunidade de investir muito baixo em seu negócio. O Fórmula Negócio Online foi o primeiro treinamento que eu fiz quando comecei a trabalhar com marketing digital. E é por isso que eu indico pra quem que queira, realmente, e não tem pressa de ter resultado. Ah, eu quero ter pressa e tal. Então, galera, não foi feito pra você, tá? Mas aquelas pessoas que querem realmente trabalhar sério, pessoas que querem levar o negócio online a sério, Essa é sua chance de economizar mais de R$ 200,00 de desconto, de R$ 497,00 por R$ 297,00, galera. É um desconto, assim, que raramente o Alex Vargas dá, tá? Só em momentos, assim, de Black Friday, Natal, algo do tipo, assim, que ele acaba dando essa promoção. Não sei se ele vai dar de Natal, pessoal, porque agora foi Black Friday bem próximo aí do Natal. Então, não sei se ele vai dar esse desconto, tá? Então, galera, se você queira aproveitar esse momento de Black Friday, de economizar e investir em um bom treinamento, Um treinamento sério, um treinamento que ensina realmente, você pode investir, sim, realmente, na parte do FNO. Mas eu quero também deixar os meus bônus. Eu tenho 16 bônus pra dar de brinde pra você. E também outra coisa, uma grande novidade. Eu estarei dando acesso ao meu treinamento, negócio lucrativo na internet, Pra aqueles que adquirirem o meu treinamento com o meu link, tá? O meu link eu vou deixar aqui na descrição, pra aqueles que queiram aproveitar. Adquirir esse treinamento aí, né? E aproveitar o FNO com desconto, com os bônus também do próprio FNO, mas também vai aproveitar o meu treinamento também, Com os meus bônus tudo completo também. E também mais os meus 17 bônus que eu deixo também, que tá dentro do meu treinamento. Então seja, o meu treinamento, só os meus bônus, já vale 1.200 reais. Eu dou normalmente de graça lá pra galera. Mas também tem os bônus também do FNO, tem o próprio valor do FNO, que é de 497 por 297. Então assim galera, ó, caiu muito o valor mesmo. Você não tá perdendo nada se você adquirir ele. Pelo contrário, você vai ganhar muito mais e eu estarei dando muito mais pra você, com o acesso também do meu treinamento. Mas como que vai funcionar isso galera? Eu vou fazer o seguinte, aqueles que compram com o link aqui na descrição, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp, tá? Abaixo aqui, ou Telegram, sei lá. Você entre em contato comigo e fala assim, ó, Diogo, ó, eu adquiri o treinamento com o seu link, tá? Aí você me manda o número de transação pra eu verificar, né? É, com certeza né galera, vou verificar se comprou comigo ou não. Se foi realmente comigo, aí eu vou dar o acesso do meu treinamento, tá? Eu vou deixar você com o acesso porque... E não vai ser assim, ah, depois de 30 dias não, eu vou dar acesso realmente. É claro, se a pessoa pedir depois futuramente reembolso do treinamento, eu vou tirar o acesso dela, tá? Então isso é mais que justo, digamos assim, tá? Então galera, se você queira, você vai ter acesso imediato. Tanto no Fórmula Negócio Online, se você comprar no cartão, né? Você vai ter acesso no Fórmula Negócio Online e também vai ter acesso no meu treinamento. Lembrando, pra aqueles que pagarem com boleto, lembrando, vai ter dois dias úteis pra compensar, tá? E eu vou só aceitar os números de transações que são válidas, que já caíram como pagamento. Só apenas que gerou o boleto não vai funcionar, não vai valer, tá pessoal? Então que fiquem bem claros aí também. Então pessoal, gravando aqui num ar aberto aí pra vocês, quero também deixar essa novidade aí, né? É uma gravação um pouco diferenciada fora de casa, mas eu também gostaria de deixar esse presente meu de Natal pra vocês aí, né? De acesso imediato ao meu treinamento Negócio Educativo na internet e também que vocês possam aproveitar os meus bônus. Da mesma forma também você pode ter acesso ao treinamento do Fórmula Negócio Online com o Alex Vargas, mas também dos bônus dele também. Tudo completo, tá? Sem enganação aí pra vocês. E é claro, dentro dessas regras aí que eu falei pra vocês também, tá? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí e eu quero ajudar cada um de vocês a terem resultados. E lembrando também, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, tá? De suporte, a gente pode estar conversando também, você pode perguntar qualquer coisa pra mim. Ah, Diogo, o que faz isso? Qual a sua opinião sobre aquilo lá e tal? Aqueles que adquirirem o treinamento comigo também vão ter acesso ao meu WhatsApp e vai poder conversar comigo sobre alguma dúvida referente a marketing digital, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, espero que vocês gostaram dessa novidade aí, desses bônus aí que eu quero deixar pra vocês. É um bônus com mais de mil reais aí que eu tô deixando aí pra vocês aí, né? Que vocês vão ter acesso se você comprar o Fórmula Negócio Online. Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus, tchau, tchau. Fórmula Negócio Online 3.0 Ele é 100% novo, todas as aulas são novas, todas as aulas estão atualizadas, 100% novo, reformulado e melhorado pro que funciona hoje. Portanto, presta atenção agora, tá? Essa versão 3 vai ter um preço mais alto depois, vai ter acesso restrito, vai ter uma série de coisinhas aí. Mas pra você que entrar agora nessa promoção da Black Friday, além de ter o preço jogado lá no chão, vai levar todo o Fórmula Negócio Online 3.0 de graça. Você é o primeiro que tá sabendo disso, tá? Então, clica aqui embaixo agora pra entrar por Fórmula Negócio Online com esse preço extremamente baixo. Ao fazer isso, você automaticamente vai ter acesso ao Fórmula Negócio Online 3.0. E tem mais, além das mais de 200 novas aulas do Fórmula Negócio Online, você vai ter acesso a todos os nossos novos bônus exclusivos também. Por exemplo, né? Você tem acesso ao bônus Venda Rápida. E é um treinamento que você recebe de graça. Nesse treinamento eu te ensino 52 estratégias pra vender rápido como afiliado, sem aparecer, sem investir, sem nada. Basta aplicar e pronto. Como o nome mesmo diz, né? São técnicas pra você vender muito rápido como afiliado. Demais. É o único. Você também recebe o bônus Copy Expert. Que é um treinamento com 30 estratégias exclusivas de Copywriting. Que serve exclusivamente pra você persuadir e vender muito, muito mais. Esse bônus de Copywriting é essencial. E se você hoje não conhece essas 30 estratégias, você tá perdendo todos os dias muito dinheiro. Você recebe esse bônus de graça também. Você ainda vai ter acesso ao novo bônus treinamento de Google Ads. Onde nele eu te ensino as formas exclusivas de ganhar dinheiro com o Google Ads. Esse bônus também é um treinamento completo. E nele eu te ensino as estratégias pra você vender no Google. Inquirevelmente essas estratégias podem te fazer vender no mesmo dia em que você começar. Fora isso tudo ainda, você recebe mais uma novidade. Novamente, você é o primeiro a saber. Bônus YouTube para afiliados. Sem aparecer. Isso mesmo. Isso aqui é novo, tá? Ninguém viu ainda. Portanto, se você entrar agora, vai ser o primeiro a ver. E com isso terá vantagem sobre os outros, é claro. Porque esse é um treinamento onde eu te ensino como que você usa o poder do YouTube pra vender como afiliado. Só que é sem aparecer nos vídeos. Eu te ensino como, passo a passo. Como fazer os vídeos. E como fazer pra vender. Sem aparecer. É simplesmente demais, tá? Fora isso, ainda tem muito mais, tá? Vários outros bônus. Além de todo o treinamento principal, Fórmula Negócio Online, são 17 bônus no total. Então tem muita coisa, sabe? E se você quiser mudar de vida mesmo, essa oportunidade, ela não é uma das oportunidades que você talvez possa escolher por aí, não. Entrar pro Fórmula Negócio Online agora, com todos esses novos benefícios e com o preço lá embaixo, é a única oportunidade que você tem. É a única que realmente vai te dar resultado. É a única que vai mudar a sua vida de verdade. Clica aqui embaixo agora pra acessar. Então assim, presta atenção agora. Agora vai começar o vídeo de vendas normal aqui do Fórmula Negócio Online. Você pode assistir ele pra você entender todos os benefícios e tudo mais. Porém, saiba que o preço que eu falo no vídeo que vai seguir agora, você não vai pagar aquele preço. Você vai pagar o valor da promoção de Black Friday que vai estar aqui embaixo, tá? Também aqui embaixo vai estar outras informações aí sobre o Fórmula Negócio Online, sobre os bônus, sobre o prazo que você tem pra entrar, que é poucos dias aí essa promoção, então vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Só dar uma olhada e clicar no botão pra entrar.